Música Ora, cá estamos para a nossa última apresentação do nosso dia mundial de redes sociais. Estamos com a Ana Filipa Castro, da Lapa. A Lapa, vamos já explicar o que é. Bem, portanto, estamos só aqui a fazer uma apresentação inicial para vocês pensarem em perguntas deste projeto, fãem de Lapa, vão ao Facebook e vão ao site. Vamos falar sobre este tema com a Ana Filipa Castro. Ana, estás pronta para começarmos? Sou sim. Estás pronta? Então, 30 segundos e já voltamos. Ok. Música Ora, então, cá estamos nós a celebrar o dia mundial das redes sociais, agora com a Ana Filipa Castro, da Find Lapa. Eu encontrei, curiosamente, eu encontrei a Filipa no Porto Canal esta semana, ela foi falar sobre o projeto Find Lapa, e vou ver lá sobre as redes sociais, mas nós já nos conhecíamos das Jornadas de Marting, que há dois anos, não é? Que nos encontramos nas Jornadas de Marting. Sim, sim. Eres tu estudante nesta altura, correto? Sim, sim, era estudante nesta altura. E agora já estás, agora já estás a trabalhar num grande projeto da Find Lapa. Eu tenho aqui uma Lapa, portanto, isto é uma Lapa. Claro que se estivemos na Madeira ou nos Açores, a Lapa não é bem assim, um bocadinho diferente. E tenho aqui as embalagens, portanto, esta é a embalagem da Lapa, de uma das Lapas, não é? E aqui tem uma coisa muito engraçada, que é uma pulseira, especialmente para crianças. Tenho aqui uma, o meu filho delirou com isto. Portanto, isto coloca-se no pulso, depois pode-se acoplar aqui a Lapa, para quando temos crianças pequenas, são na praia ou estão a brincar a qualquer sítio, conseguimos encontrar. Eu tenho aqui o tablet, querem ver uma coisa? Eu, há bocado, até para ir encontrar a minha Lapa, eu já não sabia dela. Então, eu tenho a aplicação instalada, a aplicação é grátis, naturalmente. E agora eu vou carregar aqui, olha, vou carregar na aplicação. E está a dar aqui uma luzinha, estou a ver uma luzinha a piscar e está a pitar. Portanto, pela aplicação, a aplicação também mostra, está aqui, mostra, este gráfico azul mostra a proximidade que estamos do objeto e isto podemos utilizar para chaves, para um automóvel, para animais, um cão, para crianças pequenas, enfim, tudo o que nós quisermos. Oh, Ana, portei-me bem a apresentar o produto. Perfeito, eu acho que já não sou preciso aqui. Já podes ir embora, não é? Ora, eu agora vou-te passar a palavra, que eu queria que te explicasses melhor, certamente, que é muito mais do que isto o produto. Também há prova de água, estou aqui a ver na embalagem, também há prova de água de não sei quantos metros, talvez uns 5 ou 10 metros. Eu queria que tu apresentasses este produto, antes de falarmos das redes sociais, não é? Em que é que ele se diferencia? Este teve investidor de Shark Tank também. Eu queria que apresentasses, então. A Lapa é um dispositivo de Bluetooth, que funciona, é muito pequenininha, portanto, vou também mostrar aqui a minha em direito. Sim, sim. A minha também é preta. Também é preta, ok. Exatamente. A Lapa é um dispositivo Bluetooth. Existe 3 cores, não é? Exatamente, sim. Eu, por acaso, sei que as embalagens atrás de mim, mas não consigo chegar. Deixa lá, não faz mal. Vou mostrar mais para aqui um bocadinho. A Lapa é um dispositivo Bluetooth, rastreamento dos nossos pertences pessoais, desde a porta-moedas, a carteira, a chave de casa, a chave do carro, ou seja, qualquer coisa que nós decidimos que é o nosso objeto pessoal e que nós estamos sempre, constantemente, a esquecê-lo em casa. Até o próprio telemóvel, porque nós menês, e há um monte de gente que nunca sabe onde é que deixe o telemóvel. Olha, eu posso colocar isto na mala da minha mulher, para saber se eu a perdi ou não? Não recomendo. Se eu perdi a mala, a mala, porque a minha mulher não perde, claro. Sim, claro que sim. Aliás, a Lapa é precisamente para isso que serve o leve. É precisamente para se conseguir encontrar a Lapa em locais mais escuros, como as alas, como, por exemplo, no quarto, na sala, às vezes estamos sempre a perder o comando da televisão, não sei, é um grande plagio. É mesmo? Sim, completamente. E se for no dia que joga a seleção no europeu, ainda é pior. É como hoje, ainda é pior. Assim, não vou ser para meter que as Lapa cheguem a tempo hoje, mas, quiçá, para o próximo, se nós passamos às meias finais. Olha, eu já agora estava aqui a olhar para a Lapa, e, por exemplo, para colocar num comando, isto tem um velcro para colar ou alguma fita adesiva? Ou como é que sugestes? Não, dentro da embalagem, não sei se, acho que vou reconhecer o vi, eu tenho lá uma coisinha pequenininha, vou mostrar-se. Ainda não vi, acho que ainda não vi, eu tirei isto, mas... Tinha uma... Olha, sabes que eu coloquei isto a funcionar? Eu não li nada, não vi instruções. Tem aqui qualquer coisa? Tem. Tem, é isto, ou seja, isto aqui permite colar na Lapa, e depois da Lapa, ou seja, o colante dos dois lados... Eu não liguei isto porque como tinha um buraco, assim, isto falta qualquer coisa. Mas é mesmo assim... Sim, ou seja, ele tem aqui mesmo esta parte aqui, que é para... Ah, já percebi, já percebi, já percebi. Não ligares a tapar isto. Certo, 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 certo. E é essencialmente para ajudar a colar, por exemplo, no iPad, não é? Ah, ok. Há alguns dos iPads que conseguem ter a aplicação. Ah, já percebi. Isto é uma película dupla. Ah, isto está bem pensado, está bem pensado. Exatamente, ou seja, é mesmo importante... Olha, sabes que eu coloquei isto a funcionar ontem em 5 minutos, eu tirei isto da... Acho que foi ontem que eu peguei nisto. Tirei ontem, hoje aqui é quinta? Não, foi na terça-feira. Foi na... E eu tirei isto daqui sem... E não li nada e funcionou tudo bem à primeira. Portanto, um produto é bom quando não é preciso ler instruções. Quando não é preciso ler instruções, exatamente. É assim, nós quisemos que a Lapa fosse um produto que fosse facilmente utilizá-lo com qualquer pessoa. O nosso posicionamento, claro que são as pessoas mais jovens, porque é um produto de design, temos um conceito muito mais jovem, muito mais simples, mas ao mesmo tempo queríamos que toda a gente conseguisse utilizar a Lapa. Daí ser muito importante que qualquer pessoa consiga usar facilmente. A aplicação está super simples, está super... Está cheia de design, também está muito giro a aplicação. Portanto, nós estamos sempre a trabalhar nas pequenas coisas, estamos sempre a melhorar cada vez mais. Para nós o feedback das pessoas é super importante, nós estamos sempre a acompanhar o feedback que nos deixam nas... Eu que trabalho com a aplicação... Sim, o Google Play, o App Store, deixam-nos sempre a... Ah, e o feedback que dão na aplicação, ok. E há muita gente a deixar lá feedback? Sim, ótimo. Nós temos uma apontação fantástica mesmo e dá sempre muita gente a... Porque nós pensamos em colocar na aplicação o convite para as pessoas virem-nos dar cinco estrelas e comentarem. E isso gerou mesmo realmente aquilo que nós queríamos, que era termos muito mais pessoas a... Portanto, a dar-nos uma classificação no Google Play. Nós agora também estamos a tentar fazer isso para a App Store. E estamos neste momento com grandes, excelentes reviews de pessoas que vêm perguntar, tirar dúvidas, vêm falar connosco, quer dizer que adoram a Lapa e vêm contar as histórias também a Google Play, que é muito engraçado, não está na espera. E falando em reviews, há aqui duas perguntas que eu queria fazer, que é, por um lado, as pessoas estão a fazer reviews em vídeos, no YouTube, no Facebook e outros sítios, e a partilhar imagens, portanto, há aqui, as pessoas, os utilizadores estão, são quase embaixadores e acabam por produzir vídeos e imagens, e monitorizas isso, o que é que fazes com esses materiais? É assim, nós agora estamos a começar a avançar nas newsletters, nós estivemos um bocadinho parados, porque lá está, está uma empresa recente, este produto é mais recente, a Lapa 2, nós tivemos uma outra versão anterior. Quando é que surgiu a Lapa 2? A Lapa 2, como é que surgiu? Quando, quando? Até que é um ano? Quando? Nem isso. Nem isso, ok, muito recente. Foi muito recente, foi em Outubro, que nós começámos com o crowdfunding, no IndieGoGo, e já estamos com 300 e 30 e tal mil dólares, que já conseguimos engariar com o crowdfunding. Vocês também têm investidores, não é? Também temos sim, com os investidores que nos ajudaram também no Shark Tank. Do Shark Tank? Quem é que investiu no Shark Tank? Foi o Tim de Vieira e o João Collor. Fantástico, fantástico. Exatamente. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, quais são as redes sociais mais interessantes para vocês? Naturalmente que o Facebook é sempre importante, essa é sempre a resposta, mas onde é que tu sentes mais notoriedade e mais interação em que redes sociais? E por outro lado, que rede social é que vocês sentem que também vos traz mais conversões, mais vendas? Sem dúvida o Facebook. O Facebook, sem dúvida, consegue-nos conectar ao mundo todo e nós conseguimos buscar muito mais as pessoas através do Facebook. Agora eu também estou a postar a própria um bocadinho mais no Instagram, porque acho que é muito importante, porque acho que é aí que também as pessoas estão sempre a publicar tudo aqui. Está tudo aí para o Instagram. O Instagram é maluco, foi um fenómeno incrível, não é? Sim, sim. Eu própria também não estava à espera, mas também recentemente conseguimos também com... Recentemente também foi possível colocar as páginas patrocinadas e tudo mais, mas mesmo sem isso eu consegui reunir ainda uma pequena, ainda que uma pequena comunidade. Portanto, sem qualquer tipo de promoção ainda, nós estávamos a começar a ter uma pequena comunidade. Pessoas que disseram, olha, pus a minha Lapa aqui, olha, o meu cão com a minha Lapa, o meu gato com a minha Lapa, olha onde eu pus a Lapa, não está ficado. Tenho uma curiosidade, uma pergunta para te fazer, qual foi o feedback que se possa dizer num evento indireto, qual foi o feedback mais insólito que tivesse a utilização de uma Lapa? Porque isto de certeza dá para utilizar coisas fantásticas que nem nos lembramos. Sei lá, eu estou-me a lembrar, eu não faço surf, mas alguém colocaste uma prancha de surf, bem, se bem que talvez não seja muito bom, não é? Mas qual foi a utilização mais insólita que tiveste conhecimento? Bem, isso é difícil, bicicletas, isso é normal. Debaixo-te o assento. Sim, em Amsterdã principalmente, temos algumas pessoas que não gostavam, nem é por perderem, mas é de género, onde é que eu deixei bicicleta no meio de milhares de pessoas? Sim, sim, sim. Mas eu pergunto assim uma história muito engraçada que aconteceu com uma mala de viagem na Colômbia. As pessoas utilizam muito em malas também, malas de viagem? Sim, 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 aliás, nós neste momento, existe uma média de 80 milhões de malas que se perdem todos os anos em aeroportos, o mundo inteiro. Portanto, é um número astronómico. E, portanto, às vezes nós estamos a ficar com qualquer coisa no aeroporto. Se perdem como? Quando se vai na recolha da bagagem, ela não aparece? Principalmente, eu acho que é um bocado de distração. Sim, às vezes é de género, vamos ali ao bar e deixamos a mala aqui, e depois voltamos, e não sabemos da mala. Depois, claro que é um bocado difícil com a parte do Bluetooth ter que estar desligado enquanto estamos em modo voo, não é? Mas também não sei onde é que está a Lapa, mas a regra geral é sempre, mesmo no próprio aeroporto, me pregunto assim uma história engraçada sobre um utilizador na Colômbia. Ele estava numa espécie de um albergue com muitos edifícios, com parques de campismos, inclusive, e ele tinha feito o check-out, já se ia embora, e decidiu, pronto, tirar a tarpa, passear um bocadinho, então pediu à minha recepção para ficarem com a mala dele. E ele, depois, quando voltou para ir buscar a mala, não sabia onde a mala. E ele, mas eu deixei aqui com as pessoas da recepção, como é que é possível? Da minha mala ter desaparecido? E ele andou aflito com as pessoas do próprio albergue, à procura da Lapa, por todo o espaço, com várias estendas de campismo, muitos edifícios, e depois ele conseguiu, lembrou-se que tinha a Lapa, e decidi, olha, vou ver, estou aqui no scan, vou ver onde é que se conseguiu encontrar um sinal da Lapa. E conseguiu encontrar um sinal fraquinho, andou lá, às voltas e às voltas, conseguiu encontrar um sinal fraquinho, e conseguiu descobrir que a mala dele estava numa tenda, e eu, como é que isto foi a acontecer, como é que a minha mala foi parar numa tenda se estava ainda na recepção? E depois, para isso eu descobri que tinha sido o funcionário que estava na recepção, tinha acabado o turno, e achava que ele ia ficar com os novos amigos que tinha feito lá, e então decidiu que achava melhor colocar a mala já na tenda dos amigos dele, mas ele não, e estava quase a perder o voo, e se não fosse a Lapa, ele tinha mesmo perdido o voo de volta para os Estados Unidos, tanto da Colômbia para os Estados Unidos, e se não fosse lá para salvar-lhe a mala, ele não teria mesmo voltado, é impressionante. É fantástico. Mas também temos a história de uma senhora dos Estados Unidos que não sabia, estava a falta de gastar dinheiro com o filho a substituir as chaves do carro, tinha mesmo que ir para o fabricante, porque era a cabela de cabelo, e por coisa, e já gastou cerca de 250 dólares a substituir as chaves do carro, cada vez que o filho perdia, ele diz que foram os melhores 60 euros que ela gastou na vida dela, porque conseguiu recuperar, nunca mais estar a gastar dinheiro com as chaves do carro, e agora o filho nunca mais se esquece das chaves. Muito bom, muito bom. Olha, eu estava aqui também a pensar, estava a olhar para a Lapa, uma das características que ela tem é que dá para colocar pilha. Eu não sei se isto é uma característica, portanto, naturalmente existem mais dispositivos que fazem funções similares, naturalmente. Nem todos, nem todos. Há muitos que não dá para substituir a pilha. Era aí que eu queria chegar. Seria o paraíso se vocês não tivessem concorrência nenhuma, mas naturalmente existem outros dispositivos. Agora, a vossa diferenciação, face aos outros, uma das características é a questão de mudar de pilha, porque uma pilha destas dura o quê? Um ano? Menos talvez. Um ano, sim, cerca de 12 meses. Ok. Portanto, estar a comprar isto todos os anos, não é que isto seja muito caro, mas é um bocadinho chato. Sim. O que é que diferencia isto dos outros produtos similares? Portanto, lá está, também, uma delas é poder mudar a bateria. Os outros também têm a luzinha? Eu achei a luzinha fantástico. A luzinha, exatamente, a luz, quase nenhum deles tem, porque a luz permite mesmo encontrar a lápia em locais escuros. Temos a linha de acessórios exclusiva para crianças e com mais de estimação, portanto, não é só a pulseira. A pulseira é mesmo bonita e tem uma coisa que eu acho fantástico, que é, ao tato, isto eu penso que é um tipo de borracha, nota-se só quando a borracha é fraca. Esta é aquela borracha que dá prazer ao tato, portanto, é agradável. Sim, sim, é ótimo, na casa as crianças às vezes suam e tudo. Sim, sim, é uma borracha de qualidade, nota-se. E estes acessórios, portanto, também é diferenciador, não é? E depois é a aplicação também, não é? Sim, aliás, na maior parte dos outros fabricantes de localizadores Bluetooth, vocês têm de comprar isto à parte e isto não. Nós oferecemos, para além do shipping, também oferecemos para o mundo inteiro gratuitamente, também oferecemos o Autoplant, que é imprescindível, sem dúvida, se às vezes pudermos pegar outras coisas. Temos ainda umas coisas ligadas à aplicação. A maior parte das aplicações são todas gratuitas, não posso esconder isso. A maior parte das aplicações são gratuitas. Mas o que realmente a Lapa se diferencia a nível da aplicação é mesmo o modo de segurança, que é quando a Lapa e o telemóvel se afastam, seja um ou outro que nós deixamos para trás, tanto a Lapa como o telemóvel começam a pintar e o telemóvel ainda mostra uma notificação. Aconteceu-me hoje, aconteceu-me hoje, aconteceu-me, porque quando eu estava a configurar ele perguntou o que era o modo de segurança e disse que sim, que queria. E vi aqui pela corda e eu deduzi bem isto, quando se afastava era a pitar. Exatamente, depois está tu um com uma outra pita, não sei o que é. Exatamente, a pita um quer dizer que por um lado do telefone eu perdi o contacto com o objeto e por outro lado o objeto está a dizer onde é que está. E funcionou, funcionou, funcionou bem. Isto é muito simples de utilizar, muito simples. Sim, sim, sim. Outra coisa que também não é muito... Eu confesso, eu já, já, oi, ele está a encontrar, já encontrou aqui a minha Lapa. Ele está, eu já a utilizei, já a utilizei de outras marcas, mas esta é mais simples, é mais, é fantástico, é muito simples. Um produto é bom quando nos faz sentir inteligentes e a gente até se sente inteligente usar e porque é tão fácil, sai-nos à primeira. Quando a gente se sente burros de utilizar um produto, não é um bom produto, tem problemas de design, de concepção, por isso este funciona bem. E se nós tentamos mesmo fazer as coisas mais simples possíveis, até porque a própria aplicação também está programada para ter um mínimo de consumo de bateria. Ou seja, tem que ser o mais simples possível. Pois, por causa do Bluetooth, exatamente, senão está a consumir bateria. Sim. Portanto, o próprio Bluetooth hoje em dia, a própria tecnologia já é low energy, já utilizamos Bluetooth 4.0 low energy, mas a própria aplicação também tem um mínimo de consumo possível mesmo, porque é para as pessoas que conseguem estar o dia todo com a aplicação correr em background e conseguirem facilmente ser notificados, caso perca alguma coisa para trás. E depois também temos o caso do reportar como perdido, porque lá está, pode realmente acontecer que nós não tínhamos o modo de segurança, pode acontecer, e então nós temos mesmo que reportar a Lapa como perdida. Então, se eu tiver também uma aplicação Lapa, eu irei ser notificado quando passar por uma outra Lapa que esteja perdida. Ah, e se eu ia encontrar, como é que dá para devolver ao dono ou não? Sim, mas se o dono permitir que seja notificado também, irá abrir uma janela para contactar o dono da Lapa. Ok, sim, se bem que isto é um objeto de baixo valor, mas é interessante essa possibilidade de encontrar as Lapa. Por exemplo, um animal ou umas chaves que se estás no meio da rua, já foi o que aconteceu. Ah, ok, certo, certo, não estava a pensar nisso, tens razão, estava a pensar do ponto de vista da peça, mas sim, tu estás a dizer do ponto de vista do que está agarrado à peça. Exatamente, isso é que é muito importante. Sim, umas chaves de um carro, que é caro mandar fazer umas chaves de um carro ou uma carteira, sim, sim. Pois, exatamente, sim, isso é fantástico. Ora, e eu, por acaso, tenho aqui essa opção que é reporta como perdida, então para eu ser notificado eu tenho que configurar alguma coisa aqui na minha Lapa, não é? Ou não? Sim, é só clicar na aplicação, dizer reportar como perdida, é só isso, só reportamos como perdida. E depois como é que vai ser notificada a pessoa? Podemos selecionar, aí depois vai aparecer uma janelinha que vai perguntar se quer tornar pública, ou seja, se não tornar pública vai só receber um... Ah, ok, certo, certo, depois de reportar eu defino, não é? Ah, sim, podem ainda partilhar no Facebook e ter toda a gente a ajudar, famílias... À procura da Lapa? Se não, é só a comunidade que vai então entrar em contato com os rapazes, com qualquer quer dizer, se eu digo que perdi no aeroporto e, por exemplo, eu apanhei o avião, eu posso pedir a alguém que vem no voo a seguir para instalar a aplicação grátis e tentar encontrar? Sim. Não é? Sim, sim. Está aqui e também tem isso. Por exemplo, se eu não souber onde é que deixou, por exemplo, as chaves, por exemplo, está num edifício grande, trabalha, por exemplo, num shopping, por exemplo, não sabe onde é que deixou as chaves. Peço ao pessoal tudo para instalar as aplicações da Lapa e pôr toda a gente a encontrar. Exatamente, o nosso objetivo é ser uma rede de perdidos e chatos totalmente social e digital precisamente para permitir, nem toda a gente tem que ter a Lapa, mas toda a gente consegue ajudar e contribuir realmente para encontrar. Nós já tivemos casos de pessoas que nos contactaram do outro lado do mundo a dizer, agora, encontrei uma Lapa e o que é que agora eu faço? Aham. E instalar a aplicação e disseram, ok, agora vou comprar uma para mim também porque isto realmente resulta. Olha, tenho aqui uma pergunta da Ana Gouveia. Ok. Que por acaso, trabalhamos na mesma empresa, mas ela está aqui a fazer uma pergunta, que é assim, alguma história relacionada com crianças, já que de facto parece-me bastante útil e interessante a Lapa para miúdos mais irrequietos e em certos contextos com muitas pessoas, sei lá, num festival, olha, por exemplo, estou-me a lembrar, num festival, se calhar a Ana Gouveia está a pensar nisso, que ela vai estar agora num festival. Já tens alguma história de, de repente, um pai que perdeu, bem, num festival, se calhar também não vai com uma criança, mas, enfim, em cenários adequados, que tenham encontrado a criança, é mesmo efetivo nesses casos? Sim, nós temos o caso de uma pessoa no Reino Unido, que até tem feito vídeos, porque ele está completamente apaixonado pela Lapa, no Reino Unido um utilizador que tinha a Lapa para o filho, era o Chris, ele para caso tem feito vídeos muitos dias para nós, e ele foi com o filho para uma espécie de um parque de diversões, e então andava sempre com a Lapa para ver se o miúdo não se perdia, mas o miúdo adorava a Lapa, ele adorava mesmo, mas depois aconteceu uma coisa muito má, em que eles depois regressaram ao hotel, correu tudo bem, durante a tarde divertiram-se imenso, mas depois, ao final do dia, eles não sabiam da Lapa, ele pediu para tirar a Lapa para ir tomar banho ou algo assim, quando chegaram ao hotel, e depois eles não sabiam da Lapa. O que é que ele fez? Chegou à terra dele, portanto, à cidade onde ele vivia, e foi ver no mapa e viu que realmente tinha deixado a Lapa no hotel. E ele, pronto, o que é que ele decidiu pensar? Mas como é que ele descobriu que estava a Lapa no hotel? Porque a Lapa, a aplicação mostra a última localização. Ah, ok, exatamente. E que a Lapa saiu em contacto com o telemóvel. E ele não conseguiu ver lá? Ele lá não conseguiu ver a última localização? Não, porque, entretanto, eles foram-se embora. Ah, foram-se embora. Nem o filho ouviu o modo de segurança apitar para eles voltarem para trás. Não sei porque é que não conseguiram ouvir, porque mesmo que o telemóvel esteja em silêncio, a aplicação dá mesmo sinal sonoro, mesmo que o telemóvel esteja em silêncio. Portanto, eles não sabem como é que voltar, mas ele ficou todo triste. Então pensam, ok, o que é que eu vou fazer? Vou voltar para trás e vou buscar a Lapa ou mando vir uma nova. Então mandam vir logo três e disse, ok, vou mandar vir outra para o meu filho e vou buscar as outras duas aos meus amigos. Estou farto de dizer isso. Estou farto de dizer que gosto imenso da Lapa. Então voltou a mandar vir uma Lapa de novo para ele, uma vez que já tinha perdido aquela, não é? Olha, tenho aqui o Afonso Pérez. Ele participa aqui em todos os nossos directos aqui nas redes sociais. Ah, boa! Ele tem aqui uma pergunta, mas olha, antes de ele fazer uma pergunta, tenho eu e nós ainda não falamos muito de redes sociais. Estamos aqui entretenidos a falar do produto. Eu estava aqui, olha, enquanto estava carregando, onde é que foi? Carreguei aqui. Isto tem um botão. Não parece, mas se carregarmos no P, na configuração, isto acende. Se eu carregar no botão, isto acende a luz. Isto é o quê? Serve como tipo lanterna? Ou tem outra função? É para sincronizar Bluetooth? Porque eu carrego no botão e ele acende a luz. Sim, mas isso é para encontrar o telemóvel? Para encontrar? Eu estou a carregar no botão da Lapa. Mas não estou ouvindo qualquer som da Lapa. Não, não faz barulho. A Lapa não faz barulho. Eu tenho a Lapa, sinal detectado... Ok, deixa eu ver. Portanto, eu vou carregar. Ela está encontrada, diz encontrada. Eu carrego no botão da Lapa, ela só acende a luz. A minha pergunta é se este botão, quando está conectado, se tem alguma função ou se não, é só para, naquele momento de sincronização. É para encontrar o telemóvel. Ah, faz o efeito ao contrário, não é? Exatamente. Eu se carregar aqui e descubro onde é que está o telefone. Sim, o telemóvel vai tocar e caso não saibam bem que ele está em casa... Ok. Isto é especialmente tudo para tablets. Com o telefone a gente ainda liga, ainda telefona para ele. Para um tablet já não. Para um tablet já não. Para um tablet já não. Mas nós estamos neste momento a desenvolver a aplicação também para ser compatível com o iPad. Já dá para instalar a aplicação, mas não fica tão bonita como deveria ficar na aplicação. Ah, portanto isto funciona nas duas plataformas, mas no Android está mais sofisticada a aplicação, não é? Sim, sim, sim. Mas também nós estamos, lá está a equipa pequena, nós somos só nove e somos uma startup. Claro, tem prioridades. Os recursos têm sempre divididos para qualquer coisa e infelizmente não conseguimos ainda desenvolver a aplicação de iOS, mas está neste momento a ser desenvolvida pela equipa. Por isso mais e menos dias já vão conseguir ter a aplicação. Ela já está praticamente igual. A única coisa que falta é uma das funcionalidades da Lapa que é os rotos sanciosos. Ah, já está a funcionar o som. Já funcionou aquilo que estavas a dizer. Ok. Não sabes porquê? Eu tinha aqui nos perfis do áudio, estava como o áudio cortado em tudo. Estava o áudio cortado em tudo, estava tudo desligado. Ok. E agora, portanto, eu estou a carregar na Lapa e apita-me aqui o tablet. Muito interessante. Olha, tenho aqui uma pergunta. Ei lá, já estou aqui a destruir isto tudo. Já mandei qualquer coisa ao chão. Tenho aqui uma pergunta do Afonso Pérez. Então, ele diz que conheceu o produto no Shark Tank e achou bastante interessante a utilidade que pode ter no dia a dia. Ele está a perguntar então se estão a pensar em alargar o alcance neste ou noutro produto para que possa, portanto, o alcance, ele está a falar da limitação técnica do Bluetooth que são a volta de 50 metros, não é? 50 ou 60. Portanto, se estão, neste produto ou no novo produto, para que possa ser utilizado, por exemplo, em automóveis, facilitando em caso de roubo para o dono e a companhia de seguros e até a marca de automóveis, quais são as dificuldades em termos de fabrico de custos. Portanto, eu deduzo que tenham que ir para outra tecnologia, não Bluetooth, não é? E não sei se vocês têm isso em mente ou se não, ou se não podem divulgar. O que é que vocês pensam sobre isto ou se estão focados neste produto? É assim, nós já vamos na segunda versão da Lapa. A primeira era a Lapa 1 e tinha só 30 metros de alcance. Nós, neste momento, na Lapa 2, estamos a utilizar o máximo permitido pela própria tecnologia Bluetooth. Por isso, nós agora estamos totalmente dependentes dele, ou seja... Os 30 metros de alcance têm a ver com a versão do Bluetooth utilizada na tecnologia, não é? Exatamente, sim. É isso, ok. Sim. Neste momento, estamos a utilizar o máximo permitido, que são os 60 metros da classe... Mas não pretendem ir para outros produtos de utilização com, sei lá, Wi-Fi, GPS, rádio, RFID, ou outro tipo de tecnologias de rádio, de maior alcance, não... É esta a pergunta que ele está a fazer. É assim, a Lapa tem essa vantagem, que a Lapa pode ser utilizada dentro de indoor como outdoor. Na parte das outras tecnologias, ou permite-lhe ser só outdoor, como no caso do GPS, ou indoor, como no caso dos localizadores, mesmo indoor. Não consigo especificar muito, porque realmente não se utiliza tanto. É mais para localizar objetos de escritório, ou assim, mas neste momento até estamos a estender a utilização da Lapa precisamente para empresas, para localização de assets em empresas. Ok. Vai ser o nosso novo produto. Portanto, neste produto nós ainda temos muita coisa para explorar. Hoje, sim, para evoluir, sim, sem dúvida. Muito bem. Sim, portanto, já não conseguimos... Claro, tem que ir por fases... Para pegar um novo produto, falar para três. Exatamente. Olha, tenho aqui então perguntas. Sobre redes sociais. Eu sei que é uma aposta relativamente recente no digital, em que tu és um elemento importante nesse aspecto, estás a responsável pela área digital. digital, o que é que vocês fazem no digital? Produzem vídeos, imagens, qual é a vossa estratégia de conteúdos e nas redes sociais? Onde é que vocês veem mais resultados, sejam eles notoriedade, interação ou outro tipo? Eu acho que, sem dúvida, tudo o que é vídeo e imagem tem totalmente a atenção das pessoas, só textos, as pessoas não reagem muito. Vocês têm vídeos tutoriais no YouTube? Sim, exatamente. Nós agora temos uma embalagem antiga, agora mudamos de embalagem, fizemos um rebrandinho na embalagem e agora, antigamente os manuais eram assim, em papel, agora são totalmente digitais, portanto, não só poupamos o ambiente, como também é muito mais simples as pessoas verem os vídeos e estarem logo a procurar o que está alerta, ou seja, é muito mais rápido. Sim, é verdade, até porque eu ontem não li nada, quando utilizei, mas se eu não conseguisse a primeira coisa que eu ia fazer era googlar ou ir ao YouTube, é o nosso instinto natural hoje em dia. Sim, aliás, nós temos que apostar totalmente na parte digital, aliás, nós temos a Lapa. Onde é que vocês querem apostar mais no digital? Transmissões em direto? Vídeos? Imagem? Qual é, para este ano, qual é a vossa principal prioridade em termos de aposta digital? Assim, a comunidade não está assim desenvolvida ao ponto em que eu sinta que nós já devemos passar para vídeo. Portanto, nós para já apostamos mais na parte de imagem e divulgar ao máximo as experiências das pessoas, em que é que se pode colocar a Lapa. Acima de tudo, demonstrar muito às pessoas o que é que realmente pode ser útil. E acima de tudo, é por aí, na parte da imagem, que nós gostamos mais de investir. Portanto, eu já tenho equacionado, num futuro, começar também com emissões em direto, para lá estar, para mostrar como é que a Lapa funciona, contar histórias de outras pessoas. Portanto, falar um bocadinho, dar também conhecer um bocadinho a equipa, que depende totalmente das pessoas que participaram neste projeto. A Lapa é feita pelas pessoas. A Lapa foi um projeto desenvolvido com base nas sugestões das pessoas que compraram a Lapa 1, e outras também, claro, mas essencialmente foram as pessoas que tinham a Lapa 1 e que experimentaram e que tinham sugestões. Mas é feito, acima de tudo, com as pessoas. São as pessoas que dão, que nos dizem o que é que utilizaram a Lapa, em que é que gostam de colocar a Lapa, o que é que gostam de fazer com a Lapa. Pessoas que dizem que já quase perderam os jogos de futebol ou concertos porque esqueceram dos bilhetes em casa, nem dentro da carteira, esqueciam da carteira em casa e tinham que voltar para trás. Portanto, o nosso objectivo é mesmo andar a conhecer estas histórias, porque acho que o mais importante é realmente as pessoas sentirem-se que deste lado estão pessoas, não é só uma empresa, não é a empresa, mas só pessoas que estão deste lado e também perdem coisas. Então nós também darmos um bocadinho de nós e darmos opinião, senhora. Acho que isso é muito importante. Já perdeste alguma coisa? Eu perco sempre o telemóvel. Ah, é? É do piorio. Eu nunca perco o telemóvel. Tenho... A minha primeira preocupação de descer de casa é a telemóvel, onde é que está? A sério? Eu também. Mas nas mulheres isso é normal. O telefone não existe. Sim, mas a minha preocupação de sair de casa também é... Onde é que chama o telemóvel? O problema é saber onde é que ele está. Ah, pois, exatamente. Perceberam onde é que ele está? Eu lembro a dele, eu lembro. Agora, encontrá-lo é impossível. Portanto, estou sempre a... Portanto, tens uma lapa no telemóvel, então? Não. Pego na lapa e faço soar o telemóvel. Ah, ok, ok. Ah, está bem, está bem. Os meus pais... Ah, pois, boa ideia. Já posso dizer que sou o despertador dos meus pais, porque eu estou sempre... Manhã, cedo antes de vir para aqui, para o escritório, estou sempre a tocar na lapa e eu estou sempre a ouvir o som da lapa a tocar, o telemóvel a tocar. Ah, mas tu disseste agora uma coisa, não faz sentido então colocar uma lapa num telemóvel, pois não? Não, num portátil, diria que sim, é ótimo. Pois num portátil, ali, deste uma boa ideia também, num portátil, na bolsa do portátil. No próprio portátil, por mim, sempre tu a gente anda com as bolsas, não é? Pois. Porque colocar... Nas leixeiras... Porque colocar no telemóvel... Ora, explica uma coisa, eu colar a lapa no telemóvel, não é muito prático. Não faz sentido, faz sentido eu chamar pela aplicação. Sim. Não é? Sim. Pois, exatamente, sim. Ora, estava-me a lembrar quando me perguntaste há pouco em que é que as coisas mais esquisitas que as pessoas... Sim. As coisas mais visadas que as pessoas me perguntaram se podiam por lá, em lancheiras. Lancheiras? Lancheiras. Sim. Pode ter um lanche especial. Olha que fixe. Olha que fixe. Olha, é do Starbucks. Arturito. Arturito. Sim. Pessoas que se queixam de que estão sempre... Os almoços estão sempre a ser roubados no escritório. Ah, é? Olha, não sei... As pessoas perguntavam... Olha, mas ela aguenta temperaturas de frigorífico? Porque as pessoas estão sempre a roubar o meu almoço. Eu quero saber se as pessoas realmente... E aguenta? Pode supor? Aguenta. Sim. Até 20 graus negativos e até 70 graus. Uou, fantástico. Sim. Ou seja, mínimo e máximo. As pessoas roubam lanche... Roubam o almoço? Roubam o almoço. As pessoas dos Estados Unidos... O senhor veio completamente desesperado. Estão fatos de me roubar o almoço. Eu preciso de uma Lapa para colocar na minha lancheira. Olha, já coloquei... Já tenho a Lapa aqui no... Isto está meio transparente porque eu estou a ensinar virtual. Por isso, neste momento, se eu fugir de casa, já conseguem-me localizar. Se eu não fugir muito pressa. Tenho aqui... Tenho uma relógio bonita. Olha, fica... Vejo-me bem. Fica giro, fica. Estavas a ver o directo, não era? Fica... Fica... Fica giro. Por acaso, gosto muito desta cor. Este é um azul, um azul muito bonito. Olha, estavas a falar aí nos Estados Unidos. Sim, agora estou. Como é que vocês estão? É claro que vocês têm o desejo sempre deste tipo de produtos a entrar em Estados Unidos ou outros grandes países, porque o mercado é gigantesco. Portugal é o problema... O eterno problema do mercado, que é pequeno, a dimensão é pequena. Sei lá, como é que vocês estão nos Estados Unidos? No Brasil? Não sei se no Brasil é um tipo de produto que gostam de consumir. Ou outros países grandes, França, Alemanha, etc. O Reino Unido. Reino Unido ou Reino Desunido, agora. Como é que vocês estão lá? E outra pergunta que eu queria fazer também é se vocês só vendem online ou se também têm lojas físicas, e se estão em lojas físicas, portanto, lojas físicas que vos compram, aeroportos, etc., se estão em Portugal ou se estão em outros países também? Bem, assim, eu se começasse a dizer os países em que a Lapa está à venda, eu não sei daqui. Portanto, neste momento a Lapa está à venda, a comunidade de Lapa está a apresentar mais de 70 países. Mas online ou lojas físicas? Online. 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 Neste momento... São vocês que vendem tudo pelo vosso site para todos estes países? Sim, sim. Nos outros países, nós não temos uma estrutura que consigamos ter pessoas lá, mas temos uma estrutura de revendedores Lapa, de distribuidores, neste caso, que espalham a Lapa por vários países. Nós temos, neste momento, os Estados Unidos é o nosso principal mercado mundial. É onde vendem mais para os Estados Unidos? Sim. Isso é fantástico. Neste momento, também temos Portugal, também é, surpreendeu-me, eu acho que senti mesmo surpresa por regras, as pessoas não são muito de gadgets, mas aqui em Portugal não sinto muito isso, mas nos está-me a surpreender imenso e as pessoas compram, às vezes, os paques de 6, de 9, de Lapa, porque é possível. Nós temos um paque de 1, 3 ou 6 ou 9. Como quem vai à padaria? Como quem vai à padaria? Sim. Nós até aparecemos na PC Guia recentemente e eles diziam que comprar a Lapa era como comprar paizinhos cantos, porque realmente... Quanto é que custa a Lapa? Uma única unidade, como é que está aqui na mão, custa 29,95 euros. Sim, é um preço justo. Temos que pensar o que nós estamos a poupar com 29 euros, a repor os cartões multibanco, as chaves... Sim, a carteira, especialmente a mala. A carteira. Sim. Ou seja, é um investimento que acaba por poupar, por ser, não é? Sem dúvida. Uma poupança gigantesca, sem dúvida. Eu vou experimentar no carro, eu tenho uma dificuldade que é nunca sei onde é que eu coloco o carro. Então, eu vou experimentar colocar no carro. Eu espero não colocar a mais de 60 metros, mas normalmente não perco tanto e vou testar com isto. Eu já tinha testado com uma aplicação que até funcionava mais ou menos bem, mas vou testar com a Lapa também. Acho que sim. Acho que é uma boa ideia. Então... Estou curiosa para saber se realmente funciona com o carro. Está bem. Muito bem. Olha, então, para este ano, qual é a vossa grande aposta? No Snapchat vocês provavelmente não têm muito interesse em entrar, mas há alguma nova rede que queiras entrar? Ou para já é consolidado naquelas questões? Para já nós estamos neste momento presentes no Facebook, no Youtube, com os nossos vídeos tutoriais, como é, da apresentação da marca. Temos também o Twitter e o Instagram. Agora eu queria também fazer alguns vídeos engraçados para o Youtube, ou seja, quero apostar um bocadinho mais na parte de vídeo com exemplos de utilização, com histórias, de fazer, não direitos, mas sim estudos, exemplos de pessoas como é que utilizam a Lapa e o que é que podem realmente utilizar, uma espécie de DIY, de dicas de como é que as pessoas podem realmente utilizar a Lapa. Portanto, queremos mesmo virar para a parte dos vídeos e já temos isso planeado em princípio para este ano. Muito bem. Olha, Ana, eu quero-te agradecer imenso por teres vindo cá partilhar esta história. Esta é uma empresa, eu acho que o Inhano não tinha dito, é uma empresa portuguesa e do Porto, que está até assediada na Ange, não é? Já é a segunda chamada que fizemos para a Ange hoje, há bocadinho fizemos com o Rui Nuno Castro, que está aí fora. Mas se calhar ele está da outra parte do Rio, eu tenho vista para o Rio, para a Foz do Doutor, que é incrível. Ah, ok, fantástico, fantástico. Fantástico, ele se calhar estava do outro lado. Ele estava naquele átrio, eu vi pelas imagens, estava naquele átrio que tem no resto do chão. Ok, estou a ver, estou a ver. E por isso é uma empresa que está no Porto, uma empresa portuguesa, foi financiada por tubarões, quer dizer que têm muito mérito, é um produto muito bom, acho que é um produto fantástico, é um bom design, muito simples, muito útil, acho que tem tudo o que tem, excelente um produto para ser muito vendável e por isso eu acho que vão continuar a ter muito sucesso e continuar a crescer e é bem merecido e que tu possas continuar a dinamizar nas redes sociais e com o marketing digital deste produto que tem muito potencial porque é um produto por natureza que é muito, é partilhado, as pessoas gostam de dizer que estão a utilizar porque realmente tem a sua utilidade. Olha, muito obrigado pela tua partilha. Está bem? Obrigado. E até uma próxima. Bem, terminamos então este nosso dia mundial das redes sociais com estas entrevistas informais que fizemos com vários profissionais, de exemplos de negócios que começaram do nada e que provaram o seu valor e as redes sociais, o marketing digital teve muita importância nisso, nessa sua dinamização e portanto cada um contou a sua história inspiradora. esperamos que também tenha sido inspiradora para si, deixe os seus comentários, partilhe para que este conhecimento possa chegar a mais pessoas. Até uma próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.